Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E a nossa convidada do Café com Política de hoje é a pré-candidata do PSTU à Presidência da República, Vera Lúcia Salgado, que está aqui com a gente, atendeu o nosso convite. Seja muito bem-vinda, Vera. Bom dia, Delma. Bom dia a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Para nós também é um prazer poder apresentar aqui as nossas propostas nesse jornal. O prazer é nosso e essa é a nossa meta. A gente está com essa série de entrevistas com os pré-candidatos aqui no Café com Política e exatamente como você disse, a gente quer falar de propostas, Vera Lúcia. E eu pergunto, o PSTU é tido como uma esquerda muito radical, com muita gente. E a gente vive num momento hoje em que o país está bastante dividido. Direita radical, esquerda radical, pouco se fala em centro. O PSTU ainda se posiciona dessa forma? Uma esquerda muito distante do que a gente está vendo aí? Dessa esquerda que, por exemplo, hoje está mais para centro? Olha, o nosso partido é um partido radical. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que radical vem da palavra raiz e nós queremos resolver o problema da nossa classe a partir das suas causas. E o nosso programa, quando nós apresentamos, leva em consideração exatamente isso. Nós não queremos um paliativo para os problemas que nos afligem no dia a dia. Nós queremos resolver os problemas que afetam a nossa classe, que nos traz muito sofrimento, a partir das suas causas. E por essa razão, nós apresentamos um programa que leva em consideração essa realidade e uma saída de acordo com essas necessidades. E nesse aspecto, nós somos radicais, não dá para ser de centro. Somos de uma esquerda, mas não é uma esquerda que está distante da realidade. Nós somos um partido que está centrado no seio da classe operária e dos trabalhadores mais pobres desse país. Então, o nosso programa reflete exatamente essa vivência que nós temos e esse problema que não significa que é um problema dos outros, que é um problema nosso, que nós também vivemos. Ainda falando sobre essa questão da generalização, então, de que o PSTU se diferencia, por exemplo, de partidos como o PT e o PSOL? Eu falo na realidade de hoje, não num passado que parece tão distante. Olha, do passado e de hoje, a diferença do PSTU com o PSOL e o PT é que nós entendemos que a saída para os problemas da classe trabalhadora brasileira, assim como no mundo, não se dá nos marcos do sistema capitalista. Por quê? Porque o sistema capitalista é baseado na economia de mercado. Ele tem a... ele... tudo é comprado, tudo é vendido, tudo se dá na concorrência. Ele é assentado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, daqueles que são os proprietários das grandes indústrias, dos comércios, da terra, dos bancos e, por outro lado, no trabalho assalariado, que, por sua vez, é cada vez menor, cada vez mais... o trabalho cada vez mais precarizado. Essa é a lógica do funcionamento da sociedade capitalista. Isso se expressa na realidade que nós vivemos hoje. De um lado, você tem a concentração de uma riqueza num punhado de ricos cada vez menor e cada vez mais rico, e do outro lado, um monte, uma gama de trabalhadores cada vez mais com o trabalho arrochado ou na miséria. Então, essa é a lógica. E nós dizemos o seguinte, a saída para a nossa classe não se dá nos marcos desse sistema. Não basta a gente querer fazer uma reforma numa casa que está podre. E nós entendemos que o sistema capitalista e seu Estado estão podres. Nós precisamos, e é isso que nós estamos fazendo nas eleições, aproveitando esse momento, para dizer aos trabalhadores, frente a toda crise econômica, política e social e o caos que estamos vivendo, nós precisamos nos rebelar. E isso nós fazemos de forma organizada e só os trabalhadores organizados, que produzem a riqueza desse país e que estão aqui embaixo, podem derrubar os de cima. Veri, qual é a sua proposta, então, para diminuir essa desigualdade? Os programas sociais são a solução? Não. Os programas sociais, eles não resolvem. Eles são os paliativos. Nós queremos resolver na sua raiz. Olha, uma das primeiras medidas aqui é que boa parte de tudo que o governo recebe é destinado ao pagamento da dívida pública. Isso hoje consome quase 50% de todo o orçamento da União. A primeira medida era não pagar a dívida pública. Aí, geralmente, dizem assim, não, mas vocês vão criar problema com os banqueiros. Nós dizem, mas tudo bem, agora qual é o problema? Um banqueiro não vai morrer por falta de assistência à saúde se a gente não paga a dívida pública. Mas morre muita gente por falta de assistência à saúde porque o governo paga a dívida pública. Nós temos quase mais de 6 milhões de pessoas que não têm um teto porque a prioridade do governo é pagar a dívida pública. Nós temos milhões de trabalhadores trabalhando em condições extremamente precarizadas e através, inclusive, agora da reforma trabalhista porque o governo tem como centralidade o pagamento da dívida pública. Então, uma das medidas seria essa, não pagar a dívida pública e garantir com esse dinheiro saúde, educação, transporte, moradia, saneamento básico, ou seja, coisas que são básicas para que você possa ter uma vida decente. A outra é que cerca de 70% da economia brasileira e do parque industrial brasileiro é dominado pelas multinacionais. E as multinacionais vêm para o Brasil explorar a mão de obra farta e barata com todo tipo de incentivo do governo, com recursos públicos e chega aqui, não chega nem com a cara, chega só com o CNPJ, porque a gente não conhece nem o dono, porque geralmente inclusive são banqueiros que compram ações na Bolsa, ou seja, essa fusão do capital bancário com o capital produtivo. Seria de não mandar a remessa de lucro para os seus países de origem, porque não fica aqui no Brasil a riqueza que é produzida, vão para os seus países de origem. A primeira medida é todo recurso, toda riqueza produzida pelas multinacionais no Brasil ficaria no Brasil para o desenvolvimento do parque industrial brasileiro, para a geração de emprego nesse país. O outro é a expropriação das grandes empresas que existem nesse país, que também não por acaso são as multinacionais. Diz assim, ah, mas aí elas vão embora, a gente diz, não tem problema nenhum. Pode ir o dono que ficam as empresas e a gente continua trabalhando, até porque todo mundo trabalha, não sabe nem quem ele é, entendeu? Vai produzir e atender as nossas necessidades. Como seria isso? Toda produção, ela seria pensada, elaborada, planejada, de acordo com as necessidades das pessoas e não de acordo com a planilha, com a margem de lucro que teriam essas empresas no bimestre, a cada bimestre, a cada semestre ou anualmente. Então, seria uma outra lógica que você teria de ordenamento da economia e, consequentemente, da política, porque tudo isso seria controlado não por esse Congresso Nacional que é financiado pelas empresas, obviamente que a classe trabalhadora precisa estar organizada, que é esse o chamado que nós fazemos. Para fazer isso, a classe trabalhadora precisa estar organizada em seu conjunto e os mais pobres também para assegurar que toda essa economia, toda essa forma de administrar esteja a serviço das necessidades de quem precisa e de quem trabalha. Porque, de fato, quem trabalha e quem produz a riqueza fica à margem dela e tem um outro setor que é quem se apropria e administra isso de acordo com os seus interesses. Vera, reforma trabalhista, qual a avaliação que você faz? O que significou a reforma trabalhista para o país e para o trabalhador que você defende tanto? A reforma trabalhista foi uma das medidas que o governo e o Congresso tomaram para retirar os capitalistas da sua crise, da mesma forma que a lei da terceirização, que é a precarização do trabalho cada vez maior, ou seja, o custo cada vez menor com a força de trabalho para que você possa, através disso, ter uma margem de lucro maior. Consequentemente, quem paga com isso são os trabalhadores, que vão trabalhar em condições cada vez mais precarizadas. Ou seja, as condições da classe trabalhadora brasileira, hoje, com a reforma trabalhista, vão ser remetidas à primeira metade do século XX. Antes, inclusive, da instituição das leis trabalhistas nesse país. E tudo isso para atender um punhado de grandes empresários, que é um punhado mesmo, porque são meia dúzia, é meia dúzia de pessoas que ficam com metade da renda nacional. Toda riqueza aqui hoje está concentrada, mais de 70%, nas mãos de 500 empresas nesse país. Isso é inadmissível. Nós não estamos falando do pequeno negócio, do pequeno empresário, do médio empresário. Nós estamos falando dos grandes empresários, que é quem suga tudo aqui e mais. Não fica aqui, fica para outros países. Vão para fora do país. E essa mesma burguesia brasileira, que é servil ao império, que foi assim com Portugal, que foi assim com a Inglaterra, que hoje é com os Estados Unidos, ela é extremamente cruel com quem vive aqui dentro, que é com a classe trabalhadora, que um dia foi com os índios, foram com os negros, e hoje com a classe trabalhadora empobrecida em seu conjunto. Vera, a gente tem perguntado a todos os pré-candidatos que têm passado aqui, que têm conversado com a gente no Café com Política, sobre a reforma da Previdência. O atual governo, ele defende que a reforma da Previdência é a solução para o rombo das contas do governo. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Você é a favor de uma reforma, seja ela da forma como está sendo apresentada no momento, ou você tem uma forma diferente de enxergar essa organização das contas públicas do país? Olha, inclusive a reforma da Previdência, desde o início quando ela é feita, porque o que Temer quer fazer agora é jogar a pá de cal na reforma da Previdência. A reforma da Previdência vem sendo feita ao longo dos governos que passaram por aí. Por exemplo, ela começa no governo Collor, ela passa pelo governo Fernando Henrique Cardoso, ela passa pelo governo Lula e agora chega no governo Temer, que também já estava proposto no governo Dilma. Ela não teve tempo de fazer e Temer que ia fazer, jogar a pá de cal. A reforma da Previdência, ela é inadmissível, porque, primeiro, ela não é deficitária, ela é superavitária. O problema é que parte dos recursos da Previdência, eles são desviados para pagar a dívida pública. Entendeu? E, em nome de tudo isso, você mata, você mata por falta de assistência. A juventude que, sem futuro, que é levada pelo braço do crime, morre. Outra parte é encarcerada. Outra parte está no desemprego, que são mais de 20 milhões. 16 milhões de pessoas no Brasil, onde tem mais gente, tem mais boi do que gente, passa fome. Entendeu? Tudo como resultado dessa política. Então, é inadmissível as reformas da Previdência, trabalhista, a lei da terceirização e todas as reformas que foram feitas para atender os interesses de um punhado de empresários muito ricos em detrimento das necessidades dos trabalhadores. Porque quem é que deve a Previdência? Quem deve a Previdência? A bancada ruralista, que o governo perdoou. Quem deve a Previdência Social? O Itaú. Quer dizer que o Itaú não tem dinheiro para pagar a Previdência? A JBS deve a Previdência Social. E aí você faz uma reforma onde você retira direito dos trabalhadores para preservar, inclusive, os direitos e os interesses daqueles que financiam as suas campanhas, que inclusive agora estão mergulhados em toda a vala da corrupção, junto com o governo do PMDB, com o PP, com o PT, com o PSDB, de Aécio, de Temer, de Lula e de todo esse povo que governou o país, que, na verdade, o Brasil vem tendo uma dobradinha aí do PT e PSDB já há algumas décadas. Vera, e quem deve caminhar com você nessa busca pela Previdência da República? Você já tem um vice? Porque você é pré-candidata ainda. É. O nosso pré-candidato é Ertes Dias. Ele é professor da rede pública estadual. Ele atua no movimento negro no Maranhão. É um ativista, assim, extremamente respeitado. É negro. Então, foi criado na periferia. Conhece a realidade de quem é pobre, assim como eu conheço e como a classe trabalhadora brasileira desse país conhece. E estamos caminhando nessa nossa batalha junto com os lutadores que fizeram greve no dia 28 de abril do ano passado, que se enfrentaram com a polícia em Brasília no ano passado contra as reformas da Previdência, a reforma trabalhista e a lei da terceirização. E que a gente poderia ter derrubado Temer naquele dia. Poderia ter derrubado as reformas naquele dia. E não derrubou porque, além da direita tradicional e dos grandes empresários desse país, nós temos as direções traidoras que se aproveitam disso, mas querem canalizar todo o sofrimento da nossa classe e toda a sua expectativa para os marcos das eleições, que é um jogo de cartas marcadas, onde ela é dominada pelas grandes empresas que financiam essas campanhas e é quem, de fato, governa esse país. Nós dizemos o seguinte, nós caminhamos com a classe trabalhadora que quer lutar, quer ter direito a uma vida melhor, que precisa ter emprego e nós podemos ter emprego. O Brasil é um país rico. É inadmissível que no Brasil tenha uma pessoa, uma única pessoa que passe fome. E tudo isso acontece em nome da riqueza de alguns. Nós precisamos tirar de onde está. E quando nós dizemos que nós vamos tirar dos ricos, não é porque é dele, é porque é nosso. Porque a riqueza fomos nós que produzimos e eles se apropriaram. É justo que a gente fique com o resultado do nosso trabalho. E é isso que a gente quer. Maria, qual seria a sua proposta para reduzir a taxa de desemprego no país? Hoje nós temos 13 milhões de desempregados, dados do IBGE, divulgados recentemente. Pois é, 13 milhões de desempregados, segundo dados do IBGE, mas quando ele adota o método que ele adotou no ano passado, de levar em consideração aqueles que estavam desempregados ou que não voltaram ao mercado porque estavam fazendo bico, e mais a juventude que tem idade de entrar no mercado de trabalho e não entra porque não tem vaga no mercado, esse número salta para mais de 20 milhões. Uma das medidas era reduzir a jornada de trabalho nesse país, que foi feito ao contrário agora com a reforma trabalhista, que você pode trabalhar até 12 horas. É reduzir essa jornada de trabalho de forma tal que você possa colocar todas as pessoas no mercado. O outro é isso, você não pagar a dívida pública para poder ter condição de ter um plano de obras públicas, de fortalecimento da própria indústria, dos serviços públicos que devem ser ofertados e com isso você gera trabalho. Por exemplo, você estatizar o agronegócio e essas empresas, você também gera trabalho, gera emprego, de forma tal que só fica em casa quem esteja doente, quem seja idoso e seja criança e todo o resto vai trabalhar. Se todo mundo faz isso e toda a produção é para satisfação humana, não vai faltar gente para trabalhar e não vai faltar emprego. Nós vamos ter inclusive um resultado de produção que serve para atender as necessidades não somente do nosso país, mas de todos os nossos irmãos na América Latina. Quem é que não vai gostar disso? Ah, os empresários, os grandes empresários não vão gostar disso mesmo não. Mas o pequeno, o médio e os trabalhadores vão porque vai ser a oportunidade que eles vão ter de ter comida na mesa, de ter emprego para trabalhar e de ter uma vida digna. A gente vive um momento em que a população brasileira teme muito pela segurança, na verdade a gente vive um momento de insegurança no país. De caos e violência. Exatamente. A que você atribui isso? A falta de políticas públicas, por exemplo, que a gente tem no país ou seria o nosso problema estar nas nossas leis? E como é que você pretende resolver? Como você resolveria essa situação para amenizar essa sensação de insegurança que a gente tem caso fosse eleita presidente da República? Nós vivemos várias formas de violência. O desemprego é uma violência. Você não ter uma casa para morar é uma violência. Você não ter comida. Não tem nada mais violento do que você não ter comida. Além disso, tem a própria violência das ruas que isso está fincado nas desigualdades sociais. O que é que você pode esperar, por exemplo, de uma juventude que é violentada todos os dias, que não tem o que comer, que não tem perspectiva de futuro, que o que chega para ela é o braço do crime? É que ela seja violenta tanto quanto ela é violentada. Para resolver esse problema só tem uma saída. É garantir que essa juventude tenha acesso ao trabalho, tenha acesso à escola, tenha acesso à cultura. E, por outro lado, o tráfico, porque essa briga não é uma luta entre os traficantes, contra o tráfico. Não, é uma luta de classes. Essa não é uma luta entre a polícia e os pobres que moram no morro. É uma luta de classes, porque, inclusive, o próprio soldado que vai lá para o morro matar, ele sai de lá escondido com a sua farda enrolada, porque ele não pode. Ele vai e volta para lá para o mesmo morro para matar os seus companheiros. Então, para resolver o problema da polícia, não é ter mais polícia, não é fazer intervenção. É garantir emprego, é garantir escola, é garantir moradia, é garantir assistência para os pais e para os filhos e para a juventude. E, no caso do tráfico, só existe tráfico porque não é ilegal. Porque, por exemplo, nas favelas e nos morros onde a polícia vai, onde está indo agora o exército, não tem fazenda de maconha. Onde estão as fazendas de maconha? Lá nos morros, onde a polícia entra e o exército entra, não tem indústria de cocaína, de heroína e de êxtase. Não é lá que se situa a indústria armamentista. Quem, de fato, lucra com isso são os grandes empresários e com a anuência do braço pesado do Estado. Porque não me diga que entra tudo isso aqui no Brasil e você não tenha nenhuma proteção das fronteiras, do espaço aéreo e dos mares. Tem conivência com isso e muita gente lucra com isso. E, quando acabar com o tráfico, quando você legalizar e tratar o usuário como doença, como doente e como uma questão de saúde pública, aí você resolve o problema da violência. Então, nesse caso, você é a favor da descriminalização das drogas? Somos a favor da legalização para você saber onde é que ela vende, quem compra, pagar imposto e o usuário ser tratado como dependente químico, como é o alcoólatra, como é o fumante. Porque, para o governo, é muito mais fácil você criminalizar, porque tem quem lucra muito com isso do que você, de fato, legalizar o problema. E tratar o problema da juventude desse país como uma juventude que é pobre e que, para ela, seja garantido futuro. E, para garantir futuro, ela precisa ter emprego, seus pais precisam ter emprego, ter casa para morar e ter direito à educação, ter direito à cultura. Que é isso que nós prestamos no nosso país, porque tratar isso como um caso de crime é o que já tem sido feito. E a única coisa que tem acontecido é que tem matado muitos jovens no nosso país e outra parte está encarcerada. Quando os verdadeiros ladrões estão todos engravatados e a gente encontra a maior concentração de ladrão nesse país é no Congresso Nacional por metro quadrado. E são eles os principais responsáveis pela desgraça da nossa vida aqui. Reforma Agrária Seria a estatização do grande latifúndio. Você acha que existe uma criminalização dos movimentos hoje? Movimentos como Sem Terra, Sem Terra... Sempre houve. O Brasil, inclusive, é o quarto país no mundo que mata ativistas. E na América Latina só perde para a Colômbia. E aí você vê os crimes que acontecem quando os índios lutam pela demarcação de terra, os quilombolas lutam pela demarcação da sua terra, quando os sindicalistas lutam por melhores condições de trabalho e de salário. O assassinato de Marielle quando denuncia, por exemplo, a criminalização da juventude do povo negro de lá do Rio de Janeiro, de Barriga, que é um companheiro nosso lá em Sergipe, que organizou os desempregados no SOS Emprego e foi executado na porta da sua casa. Tudo isso crime de mando e execução. Então, os crimes no Brasil sempre existiram e sempre se matou lutadores nesse país. E nós dizemos, não adianta criminalizar. Não adianta fazer isso porque nós não vamos nos calar. Porque a bala não mata a nossa fome. A bala não resolve o problema da terra que nós precisamos para cultivar. As balas não resolvem o problema da precarização do trabalho. Não adianta resolver o problema da violência com mais violência. O que nós queremos é ter direito a descansar a nossa carne e ter acesso ao resultado da riqueza, que é produto do nosso trabalho. E isso é justo. Ok. Vera Lúcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Café com Política. E a gente deseja sorte nesse pleito aí. Que você possa voltar outra vez para conversar aqui com a gente, mas já como candidata, né? Ah, vai ser um prazer. Para conversar com todos vocês, apresentar o programa do PSU, aproveitar e dizer que vocês leiam o nosso manifesto. Nós lançamos o manifesto, chamando a classe trabalhadora a fazer uma rebelião nesse país. A fazer uma revolução socialista nesse país, que é disso que a gente precisa. Lançamos um livro com as bases programáticas que justificam a necessidade de uma revolução socialista nesse país. Que vocês conheçam a nossa proposta e construam conosco essa sociedade. Obrigada, Vera Lúcia Salgado, pré-candidata à presidência da República pelo PSTU. Nossa convidada hoje aqui no Café com Política. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, você confere o que foi destaque hoje aqui no Super N Primeiras Notícias. Voltamos em instantes.